Ela sorri quando quer chorar, ela fica em silêncio quando quer gritar, ela chora quando está feliz e ri quando está nervosa. Ela também é vulnerável, mas também sabe ser forte. Ela não tem vergonha de chorar por amor, mas sabe a hora de colocar um ponto final. Ela sabe conquistar o seu lugar e também sabe aonde não deve ficar. Ela é chuva, ela é sol, ela brilha e brilha muito. E aí Obrigado.